E agora é a hora do Ney Lopes. Você joga beat tênis? Não, não, não. Estou esperando o weather estrear. Estrear? Todos estamos aguardando. Agora, legal aquela menina ali, né? Eu acho que aqui a região aí está desenvolvendo alguns nomes. O automobilismo tem muito forte aí. Vamos lá? Vai lá, Ney. Vamos lá, então. Olha, Crici, uma volta a sediar pelo sétimo ano consecutivo uma das maiores competições infantis e juvenis do tênis do mundo. O Banana Ball, que vai reunir tenistas de 40 países nas quadras do Mabituba. O torneio inicia dia 28 de fevereiro com a etapa pré-classificatória. Vai ser 12 dias de competição de alto nível técnico. Lembrando que o atual número um do mundo, do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz foi campeão de uma etapa do Banana Ball no Mabituba aos 15 anos. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Araranguá, um grupo de mulheres voluntárias conhecidas como Anjos de Rosa, realizaram na última terça-feira a transição para a troca de presidente da entidade. Para os próximos dois anos, Fátima Linhares deixa o cargo e Marta Dias assume a Sala Rosa. E ainda circulando por Araranguá, a nova direção do Grêmio Fronteira lançou ontem à noite a programação do clube para o Carnaval 2023 com o título Confete e Serpentina. O clube pretende reeditar seus antigos e famosos carnavais de salão, que sempre foram um sucesso de público. E a nossa Isare, que já foi a capital do motel, do fumo e atualmente se destaca como a capital do mel e da melancia, ganha outro aditivo saboroso. Além do motel, do fumo, do mel e da melancia, o município do Sul vem se destacando também pelo plantio de morangos, com uma produção de milhares de pés da fruta. Mesmo com o tempinho do chove e não molha, em plena temporada de verão, o rincão na noite de ontem, quarta-feira, foi festivo. A turma do Bife voltou a se reunir em torno de um churrasquinho com cerveja para celebrar o nível do BEP, o Boa Praça Cláudio Zanetti. Outra galera festiva que se reuniu no rincão à beira-mar foi a turma do Pagode do Alain, onde rolou um campeonato de fute-redinha e fute-vôlei temperado com churrasco e cerveja, na cena os participantes do torneio, que não foram poucos. E para encerrar, um vídeo de uma cena das mais hilárias no balcão de um boteco, que viralizou essa semana nas redes sociais, eu agora tenho que dividir com vocês. Veja. Tchau, Joãozinho. Sumiu, mal. Cara, a gente acaba rindo da desgraça dos outros, não fode, né? Mas que é hilário, é.